Oi meus amados, tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar uma sobremesa maravilhosa que leva apenas 3 ingredientes que é uma sobremesa de gelatina com leite condensado. Mas antes de começar essa sobremesa, não se esqueça de se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like, combinado? Então se vocês querem aprender, não saem daí e vêm comigo! E então pra começar essa receita é bem simples, vamos começar aqui preparando as nossas gelatinas, tá? Você vai precisar aqui de gelatina de morango, gelatina de maracujá e gelatina de limão. Esses são os sabores que eu tô utilizando aqui na minha casa, mas é claro que você pode utilizar qualquer sabor aí na sua, tá bom? Então aqui ó, eu vou acrescentar 200ml de água bem quente. Lembrando pra vocês que o preparo de uma é o mesmo preparo das outras receitas, tá bom? Então vou mexer aqui até dissolver totalmente aqui a nossa gelatina. E então já dissolveu totalmente aqui a nossa gelatina na água quente, vou fazer o mesmo processo com o restante das outras aqui, tá bom? É a mesma quantidade de água, 250ml. Ah, gente, eu já ia me esquecendo, aqui eu tô utilizando dois pacotes, tá bom? De cada sabor. Então dois pacotes de morango, dois pacotes de limão e dois pacotes de abacaxi. Abacaxi não, de maracujá. Mesmo processo, 250ml de água bem quente, tá? A água tem que estar quente. Lembrando novamente que são dois pacotes de gelatina cada sabor, tá bom? E prontinho, ó. Com a gelatina já dissolvida, vamos bater essa gelatina no liquidificador, tá? E então pro segundo passo aqui da nossa receita é bem simples. Você vai precisar de um liquidificador. Coloque aí no liquidificador a gelatina já diluída. Junto, 350ml de água fria. Uma caixa de creme de leite. E uma caixa de leite condensado. Agora é só bater esses ingredientes por dois minutos até tudo ficar bem homogêneo. E então eu bati aqui por dois minutinhos, vou retirar aqui do meu liquidificador e transferir para um recipiente. E agora é só levar lá na geladeira por volta de duas horas ou até firmar totalmente aí a sua sobremesa, tá? Agora é só fazer o mesmo processo com o restante das outras. E então como eu falei pra vocês, é o mesmo processo. Acrescenta no liquidificador a gelatina já diluída na água quente. Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. E as 350ml de água fria. E é só bater por dois minutos. E então bati aqui por dois minutos, vou retirar e transferir para um refratário. O mesmo processo, tá bom? Leva lá na geladeira por volta de duas horas ou até firmar. Então daqui a pouco eu volto pra dar continuidade, tá? Na outra receita. E então agora é a nossa gelatina de maracujá. Coloca no liquidificador a gelatina já diluída. Se você também preferir, você pode fazer esse processo na mão também, tá? Que não tem problema. Uma caixa de creme de leite. Uma caixa de leite condensado. E as 350ml de água fria. E é só bater por dois minutos. Prontinho, bati por dois minutos, o mesmo processo. Transfere aí para um refratário. E leva na geladeira por duas horas ou até firmar. E depois eu volto com o nosso resultado final. E a nossa sobremesa já ficou pronta, meus amores. Agora eu vou tirar um pedaço. Fiquem com o resultado final. Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.